O Senhor é aquele que nos dá a paz em meio às tempestades O Senhor é aquele que pode transformar o nosso ser de maneira tal Que todas as coisas velhas se tornam ali passadas e Ele faz tudo novo Esse é o nosso Deus capaz de mudar o nosso presente, o nosso futuro, o nosso passado E nos tornar a cada dia uma nova criatura no Senhor Oh Deus poderoso, Tu estás neste lugar, Senhor, a Tua igreja Te adora nesta manhã Oh Deus, inclina os Teus ouvidos e receba a nossa adoração como cheiro suave Como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti Oh amado da minha alma, meu Senhor, meu Salvador Nós Te adoramos nesta manhã, Jesus Quebrantamos o nosso coração na Tua presença, perdoa-nos Lava-nos com Teu sangue, purifica-nos, oh Deus, nesta manhã De toda e qualquer imundícia, Senhor, vem nos lavar Vem nos restaurar, porque queremos Te adorar, Senhor Jesus De todo o coração, que não haja nada, Senhor, que possa causar separação Entre nós e o Senhor Por isso, oh Deus, vem nos lavar com Teu sangue Peça ao Senhor que Te perdoe Faça aquela oração, até mesmo como o salmista orava Deus, perdoa-me dos pecados que me são ocultos Pecados que acho que não pratiquei, mas os pratiquei, oh Deus Oh, pensamentos que ninguém ouviu, mas o Senhor sonda o meu coração O Senhor sonda o meu pensamento O Senhor conhece o meu deitar e o meu levantar E nada pode ser encoberto aos Teus olhos Então, Senhor, se peguei contra Ti, perdoa-me Se peguei contra o meu próximo, perdoa-me, Deus Me dê a oportunidade de reconciliar com aquele que feri Com aquele, oh Deus, que magoei Eis-me aqui porque quero dar a Ti a minha adoração perfeita Com o meu coração puro, quebrantado Qual eu sei que o Senhor jamais rejeitará Oh, Jesus, ouça a nossa adoração nesta manhã Queremos Te adorar em Espírito e em verdade Oh, Deus, em Espírito e em verdade Te adoramos, Te adoramos Te adoramos, Te adoramos Rei dos reis E Senhor Te entregamos Nosso viver Rei dos reis E Senhor Te entregamos Nosso viver Pra Te adorar Oh, Rei dos reis Foi que eu nasci Oh, Rei Jesus Meu prazer é Te louvar Meu prazer é estar Nos sábios do Senhor Nos sábios do Senhor Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde foi o amor O Espírito e em Espírito e em verdade O Espírito e em verdade Te adoramos Te adoramos Te adoramos, Deus, e Espírito, e repartimos, Jesus, te adoramos, te adoramos, rei dos reis, rei dos reis, e Senhor, te entregamos nosso viver, rei dos reis, e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, rei dos reis, foi teu nascer, rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar, nos átrios do Senhor, meu prazer é viver, na casa de Deus, onde foi o amor, pra te adorar, pra te adorar, onde creia, Jesus, meu prazer é te louvar, Senhor Deus e Pai, nós estamos na Tua casa, na Tua presença, e Deus pra nós é motivo de alegria imenso, tamanha oportunidade, tamanho presente da Tua parte, se permitir adorar, meu Pai, por cada um de nós aqui esta manhã, nós clamamos a Ti, e pedimos que o Senhor também se deixe achar, se permita encontrar aqui neste lugar, que o Senhor, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, permita, meu Deus, e cada um de nós venha sentir e desfrutar da Tua graça, da Tua unção, do Teu toque, da Tua presença, oh, da Tua glória, enche este lugar, a nossa vida, a nossa família, enche, meu Pai, o nosso trabalho, o nosso serviço, aquele local de emprego, porquê não esta igreja também, do Teu poder, da Tua glória, da Tua presença, tanto temos clamado, tanto temos pedido, pela manifestação da Tua glória, pela manifestação da Tua presença, nós não queremos barganhar este tempo, nós não abrimos mão, meu Pai, deste tempo, que para nós, é muito precioso, vale ouro, Deus, muito mais do que ouro e a prata, é um tempo na Tua presença, é um tempo na Tua casa, é um tempo onde somos instruídos, onde nós aprendemos, onde crescemos, e somos fortalecidos na fé, dando glórias e glórias a Deus, levante as mãos para Ele, diga, Pai, esme aqui, novamente, na Tua casa, na Tua presença, para Te adorar, para honrar o Teu nome, glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome, vem tratar comigo, nesta manhã de domingo, nós lhe pedimos, em nome de Jesus, diga a glória a Deus, vamos aplaudir esse nosso Deus... Diga a glória a Deus, vamos sentar em nome de Jesus, bom dia, daqui a pouco a gente louva mais, dê um bom dia para quem está pertinho de você, atrás, do lado, na frente, intimidade permitir, você dá aquele abraço, até estalar o ossinho, né, na hora que fizer assim, tec, ô glória, sejam bem-vindos à casa de Deus, tudo bem com vocês? Eu acredito que será uma manhã especial, não porque eu ou você, nós estamos aqui, isso também é importante, né, mas a presença mais importante é a do Senhor no nosso meio, Ele está presente aqui no nosso meio, para abençoar, para falar o coração, tenho certeza que se você abrir e mantiver o seu coração aberto, Ele certamente vai tratar com você, amém? Antes eu gostaria de fazer aqui alguns convites, eu preciso gastar aqui pelo menos uns 5 minutinhos, porque para mim isso aqui é importante, sobre eventos que nós teremos na semana que vem já, esse aqui é o último domingo do mês, na semana que vem para nós é uma semana especial, eu já estou chamando a semana toda de a semana da vitória, vou explicar isso melhor para você daqui a pouquinho, mas antes deixa eu falar de pelo menos 2 eventos que nós vamos ter aqui na semana que vem, o primeiro diz respeito às mulheres, né, quantas irmãs eu tenho aqui essa manhã, glória a Deus, né irmãs? Olha, terça-feira agora já, 7 e meia da noite, nós teremos aqui o nosso encontro de mulheres, 7 e meia da noite, aqui na nossa igreja, interessante que dessa vez, enquanto a Márcia, a Camila vão estar aqui com as mulheres, eu estarei com os homens aqui na rádio, depois eu vou explicar como é que a gente vai fazer esse negócio, mas nós temos um videozinho, um convite, solta para a gente por favor, primeiro convite aí, primeiro são algumas fotos que a gente tem, alguns eventos, dos eventos que nós já tivemos de mulheres aqui, né, dá uma olhada aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos aplaudir Jesus que Ele merece, glória a Deus. Esse é o primeiro convite que eu quero fazer para você, há mais um convite também, na semana que vem nós vamos ter aqui o missionário, já na quarta, sexta e domingo, serão três reuniões especiais aqui na nossa igreja, quarta-feira, já a próxima quarta, né, é, agora eu já posso falar até assim, é a próxima quarta, é a próxima sexta e também é o próximo domingo às 7 horas da noite. Eu também tenho um convite para você, eu queria que soltasse lá para a gente esse convite, para você receber, acompanhar, e aí eu já explico para você. E Jesus, com sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Ah, meu Deus, eu te invoco agora e eu te peço, meu Pai, venha com o teu poder abençoar. Vem estar comigo dessa vez e acredite, Deus vai operar poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Venham. Reuniões de poder com o missionário R.R. Soares, no 1261 da East Sample Road, em Pompano Beach, na Igreja Internacional da Graça de Deus, no sul da Flórida. Informações 954-785-3699. Compareça e receba a sua benção. Vamos aplaudir Jesus novamente, que Ele merece, glória a Deus. Bom, irmãos, esses são os eventos que nós teremos na semana que vem. Para esses eventos, eu gostaria de contar com a sua ajuda, você convidar uma pessoa pela primeira vez, você espalhar essa notícia, são reuniões especiais, para você trazer pessoas pela primeira vez, para receber também uma benção. Agora, para você que é da igreja, eu acredito que essa proposta que eu tenho, é para você que já está aqui. Na semana que vem, eu vou fazer aqui na igreja, uma semana que eu estou chamando de a semana da vitória. Porque eu vou fazer reunião todo dia. Eu vou fazer oração todo dia. E vou clamar a Deus por uma resposta de Deus na sua vida. Uma direção mais do que isso. Uma chuva abundante de Deus, de benção. Eu até estou brincando com o pessoal durante a semana, né? Que chuva de água já está bom aqui, já no sul da Flórida, já está chovendo demais. Mas, benção de Deus, o que é demais, né? É bom demais a benção de Deus. E aí eu estou explicando. Deixa eu me dar só cinco minutinhos, que eu já vou para a palavra de hoje. Só para você entender o projeto. E aí a gente já entra na mensagem de hoje. Esses dias eu estava aqui no escritório, falando com Jesus. E pedindo a Deus, essa é a campanha que a gente vai fazer. Pedindo a Deus até uma palavra para mim. Como eu estou conversando com Deus. Deus, eu tenho projetos. E eu acredito que como eu, você deva ter projetos também no seu coração. Sonhos de Deus, metas que você deseja alcançar. Ainda mais como imigrantes, que muitos, a maioria de nós somos aqui. A gente vem com sonho, com projeto, com alvo. Vou conquistar, vou fazer, vou crescer. E algo no meu coração, não é que eu escutei voz, não. Está amarrado isso, no nome de Jesus. Mas eu senti, é uma resposta de Deus no meu coração. É como se o Espírito de Deus falasse com você. E me veio a memória, que é o Espírito Santo que traz a memória, a palavra de Deus. Um texto que você deve conhecer. Um momento em que o Elias estava orando a Deus, para que voltasse a chover na terra. Já estava sem chuva, há três anos e meio. Três anos e seis meses. E o texto da Bíblia diz que não caía nem água e nem orvalho do céu. Mas não via nada do céu. Lógico, era chuva mesmo. Era água mesmo. E aí eu entendendo isso do mundo espiritual. Para mim, porque na verdade, eu não vou mentir para você. Eu estava orando para mim. Era o momento meu com Deus, não é? E é o que Deus colocou no meu coração. Por isso que, de qualquer forma, eu vou fazer. Entendo eu, a princípio, que isso é mais para você que já tem um entendimento. Que já está na igreja, que já está aqui com a gente. Acho meio difícil a pessoa que está chegando agora entender projetos espirituais. Porque a minha Bíblia diz, a sua também, que as coisas espirituais, você só entende espiritualmente. A pessoa que é comum, que é natural, que ela não teve encontro com Deus, que ela não entende as coisas do Espírito. A Bíblia chega a explicar que para quem é comum, para quem ainda está no natural, ainda tem uma visão natural das coisas. As coisas de Deus parecem, você lembra da palavra? Loucura. Está escuto algumas coisas. É um bando de doido. É um bando de maluco, é. Às vezes, as pessoas escutam isso e têm essa reação. E na hora que me veio esse texto, voltando aqui à explicação, três anos e meio sem chover, eu disse, meu Deus. Como é que pode alguém viver anos, sem que ele receba uma chuva de Deus na vida dele? Agora eu não estou falando de água, tá? Vamos melhorar a palavra. Como é que pode alguém viver anos, passar um tempo aqui nessa terra, sem receber das graças, da bênção, da unção, de vitórias de Deus na sua vida? E na hora começou a me vir à memória, pessoas que me pedem oração. E tem que pedir mesmo, viu pessoal? Mas pessoas que estão há um bom tempo, a mesma guerra, travando a mesma batalha. Quando eu digo um bom tempo, eu estou até pegando leve, gente que há anos, não tem uma resposta. Não tem, é como se tivesse o céu fechado sobre a vida dela, o céu não está. Eu acredito que o céu não está fechado, acredito que existe disposição de Deus em nos abençoar. Amém pessoal? Mas algumas pessoas não têm experimentado disso na vida, na vida real. Algumas pessoas, mas puxa pastor, parece que para mim tudo é mais difícil, tudo é mais complicado. A coisa não acontece, a coisa não flui. Foi aí que surgiu no meu coração a vontade, o desejo. E aí eu já convidei, a maioria de vocês já está sabendo, ao longo da semana eu venho falando, sobre o que eu estou chamando de as sete orações, ou a semana da vitória, ou como você preferir. O nome pouco importa. A proposta é a seguinte, depois de três anos e meio sem chuva, o profeta subiu no monte, ele dobrou os joelhos, diz o texto, ele colocou os joelhos, a cabeça entre os joelhos, ali ele orou, ele clamou, ele levantou a voz, aí quando ele levantou da oração, ele falou para o obreiro dele, dá uma olhada lá, olha para o horizonte, para a banda do mar. Aí o rapaz olhou o obreiro e disse, não estou vendo nada. E voltou com essa notícia, não estou vendo nada. Aí o profeta disse, volta lá, sete vezes. Sete vezes, parece brincadeira né? Por que sete vezes? Não sei, tinha que ser sete. Aí ele foi a segunda, não estou vendo nada. Foi a terceira, nada. A quarta, quinta, sexta, nada. Na sétima, ele voltou dizendo, eu estou vendo uma nuvem, do tamanho da mão de um homem. Eu nem sei como é que ele viu esse negócio né irmão? Uma nuvem assim, mas viu, é o que a Bíblia diz. E quando ele diz para o profeta, eu vi uma nuvem desse tamanzinho assim, o profeta diz, corre. Manda o Acabe, que era o rei da época, aparelhar o carro e já correr, porque abundante chuva de Deus está para cair. Essa frase ficou no meu coração. Abundante chuva de Deus está para cair. Então no meu coração, eu decidi convidá-los, obviamente que você é que sabe, você é que vai orar, você é que vai sentir ou não de Deus a direção, a sua necessidade. Mas eu estou convidando a igreja, para uma campanha de sete dias de oração. Sete reuniões, sete orações, ao longo dessa semana. Serão sete dias sem parar. É uma loucura. Pastor, olha, só dá para eu estar no dia domingo. Que bom, você vem domingo. Mas aí que entra a conversa e o convite. Olha aqui um minutinho, bem dentro da bolita dos olhos aqui. Deixa eu te explicar um negócio. O que dá para você fazer, você já tem feito. E a sua vida está assim, do jeito que está. A coisa mais incoerente que existe na vida do ser humano, isso acontece muito final de ano, é as pessoas desejando assim, um ano novo, vida nova. Não é? Tem uma frase de efeito já para fim de ano. Ano novo, vida nova. Mas irmãos, entra ano, sai ano. E a coisa só vai mudar se você mudar. Irmãos, não existe mágica. Se você quer alguma coisa diferente, você tem que fazer alguma coisa diferente. Porque se você viver o ano que vem, do jeito que você viveu esse ano aqui, vai acontecer o ano que vem, as coisas que aconteceram esse ano aqui. E nisso você pode desejar, você pode fazer os escritos, mas se o seu comportamento for o mesmo, as coisas que vão acontecer serão as mesmas. Quem está entendendo isso, diga amém. Por isso o convite. Obviamente você é livre, você vai orar a Deus, você vai pedir a Deus, Deus me dá a direção. É para mim, não é para mim, vou fazer, não vou fazer. Mas ore a Deus, fale com o Senhor, porque amanhã eu começo. A semana vai ficar desse jeito. Amanhã eu tenho aqui o culto da vitória, oito da noite, amanhã é comigo. Amigo, no final do culto eu faço a primeira oração, na segunda-feira é pela sua vida profissional, financeira, por essa importante área da sua vida. Isso amanhã. Na terça-feira a gente tem um evento de mulheres, sete e meia da noite. As mulheres vão estar aqui com a Márcia, com a Camila. Eu vou me reunir com os homens, porque os homens não podem perder a bênção, né? Então a gente vai estar com os homens aqui na rádio. Enquanto as mulheres estão aqui, vai ter o evento, no final do evento vai ter a oração. E o propósito é da cura da alma. Lá na rádio, aqui do lado, eu vou estar com os homens, porque o homem também tem que ter a alma curada, em nome de Jesus. O negócio de alma é para a mulher, o negócio de alma é para todo ser humano, irmão. Nós não estamos mortos, a gente precisa de bênção também. Na quarta-feira o missionário vai estar com a gente, a reunião especial, e a oração não podia ser outra, para a família. Então no final da reunião especial, a gente faz a oração do propósito, cercando o nosso lar, a nossa família. Ainda bem que tem gente que já entendeu isso. Eu fico muito feliz quando eu faço as reuniões de quarta-feira aqui. Tem muitos de... Quem tem vindo quarta-feira aqui? Várias pessoas têm visto, eu sempre digo isso aqui, para mim, oração pela família não é uma campanha. Para mim isso é ministério. Porque isso não pode durar sete dias. Qual é a mãe? Não, eu já orei sete vezes pelo meu filho, agora larga a mão. Então, orar pelo filho, orar pela família, é uma coisa, meu irmão, que você vai fazer, enquanto você viver. Uma vez um pastor disse para mim, eu nunca esqueci, ele falou, a decisão de você ter um filho, meu irmão, é decidir que o seu coração vai bater do lado, de fora do peito, para sempre. E o menino pode ser assim, pode ser assim, como os meus são, ou pode ser barbudão já. Esses dias, né, a irmã falou, pastor ora pelo meu menino, estou caçando o menino, irmão. Aí o meninão, barbudão, e aí pastor? Rapaz, sei que é o menino, fecha os olhos. E pode casar, pode ter filho, pode ter neto, ainda vai ser um menino, e vai estar debaixo das orações, das correntes, das campanhas. Porque não tem fim esse negócio, pessoal, família precisa de oração. E a gente cobre, a gente protege a nossa família com oração. A gente coloca num lugar que a Bíblia chama do esconderijo do Altíssimo, ali é bom você pôr sua família. Por quê? Por que serve um esconderijo? Para esconder, mas esconder do quê? O inimigo não pode achar os nossos, se você orar pelos seus, você pode até orar a palavra. Orar a palavra é a melhor coisa que existe. Senhor, esconda a minha família, esconda os meus filhos, esconda, esconda, inclusive aqueles que não são convertidos ainda. Porque eles não estão na tua presença, eles podem ser achados pelo inimigo, eles estão sem a proteção de Deus. Mas eu oro por eles e peço, proteja, guarda, livra, esconda. O inimigo não vai achá-los em nome de Jesus. Amém? Bom, isso é a quarta-feira, a gente vai fazer. Na quinta-feira, normalmente a gente não teria reunião, eu vou fazer, eu, aí é comigo. Eu vou fazer aqui, o que eu considero uma das orações mais importantes. Eu ia falar da sua vida, eu vou falar da minha vida. Eu já expliquei, um pouquinho de paciência comigo só, para aquele que não ouviu, ouvi, porque para mim isso aqui é importante. Eu sou pastor da Igreja da Graça, eu sou novo, diga amém. Mas já tem alguns anos que eu estou pastoreando a igreja já. E eu fiz dessa oração, por direção, a oração da minha vida, do meu ministério. Porque nós que somos pastores na Igreja da Graça, somos meio que nômades. O que é isso? A gente não tem muita morada, né? Ele está aqui hoje, amanhã está em outro lugar. Então, quando me perguntam, é de onde você é? Bom, eu já nem sei mais de onde eu sou. Na verdade, eu nasci em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Eu mudei muito cedo para Cuiabá, onde eu me converti, tive um encontro com Deus. Conheci aquela moça bonita que estava cantando aqui, a Camila. Casamos em Cuiabá, depois fui para São Paulo, capital, depois ali ainda em São Paulo, na Vila Cisper. Eu não sei se você conhece, fica na zona leste ali de São Paulo, porque é muito grande São Paulo. Depois o interior de São Paulo, uma cidade chamada Jaú, pertinho da região de Bauru ali, que faz parte da região. Depois para Mogi das Cruzes, grande São Paulo, terra maravilhosa, tem bastante japonesa ali também. Depois Ribeirão Preto, quase oito anos, ou oito anos, acho que até deu oito anos lá em Ribeirão Preto. Então, meu irmão, não sei nem mais onde eu sou. Por que eu estou dizendo isso para você? A minha oração, junto com a minha esposa, minha família sempre foi, a oração de Moisés, a oração pela direção. Deus falou um dia para Moisés, dizendo, Moisés, eu vou te guiar pelo deserto até a terra prometida. Vai ouvindo, isso aqui é importante. E eu enviarei o meu anjo diante da sua face. O meu anjo. Qualquer um de nós diria, meu Deus, que benção. É você ter um anjo dirigindo você na sua frente. Isso é maravilhoso. É uma benção, realmente. Você sabe a resposta do Moisés? Senhor, não nos faça subir daqui, se a tua presença não for conosco. Se o Senhor não for, nós preferimos ficar. O dia que eu entendi essa oração, eu fiz dela lei na minha vida. Eu sei que amanhã posso estar em outro lugar e você também. Mas não nos faça ir, se o Senhor não for conosco. Não nos faça trocar de emprego, de empresa, de setor, de igreja, de cidade, de país. Se o Senhor não for, se o Senhor não for conosco. Se enquadrar no projeto original de Deus. Você tem os seus sonhos. Seus sonhos, suas vontades, os seus desejos. Mas a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E se você disser sim aos desejos e vontade de Deus. Você sempre estará onde Deus quer que você esteja. E você será de verdade feliz. Você não só estará feliz. Você será feliz. Porque você encontrará propósito na sua vida. Debaixo da direção de Deus. Vocês estão entendendo isso gente? Uma das orações mais importantes. Eu entendo, para a minha vida é uma coisa que eu não abro mão. Eu quero estar onde Deus quer que eu esteja. Amém? Essa vai ser na quinta-feira. Estou falando até bastante. Já vou voltar para a palavra já. Na sexta-feira, oração de quebra de maldição. A gente tem um missionário aqui de volta. Sete e meia da noite. E depois eu oro junto com o missionário. Ele sai e eu faço a oração da campanha. A oração do propósito. Quebra de maldição. Nós precisamos? Depende. Eu não posso mentir. Não posso inventar. Se você é de Jesus já. Ah, não há que se falar em quebra de maldição na sua vida. Eu não vou mentir para você. Por quê? Porque a minha Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. E o que diz agora? Tudo se fez novo. Tudo. Tudo para mim é tudo. Então se eu sou uma nova pessoa em Cristo. Eu não posso ser uma nova pessoa com maldição na minha vida. Amarrado. Então não existe isso. Mas se você está aqui orando por alguém que ainda não é de Jesus. Ou não está firmado completamente em Cristo. Então há que se falar sim em quebra de maldição. Há que se falar sim em oração de libertação. Porque a pessoa ainda precisa se firmar no evangelho. Então tem muita coisa lançada lá para trás. Que precisa ser arrumada em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Isso. Na sexta-feira. No sábado eu peço a Deus por uma benção de paz. Mais do que isso. Essa benção. Ela é uma oração para que você tenha as suas forças renovadas. Tem gente que quando dorme. Até brinquei durante a semana com o pessoal. Porque tem gente que acorda e parece que tomou uma surra de noite. Pastor, eu não sei. Acordo mais cansado. Eu não estou falando de cansaço físico. Que é normal para quem trabalha muito aqui. E se trabalha muito aqui. Trabalha pesado aqui. Então é normal que você tenha cansaço físico. Mas eu não estou falando desse cansaço. Eu estou falando do espiritual. De um esgotamento. Em que a pessoa não sabe explicar. Está tudo bem. Mas está tudo mal. Como é que explica isso? Bom, não sei. Se você sente isso, você sabe o que eu estou falando. Pastor, está tudo bem. Mas está tudo mal. Está estranho. Não sei. Tem alguma coisa estranha, esquisita. Eu preciso de ter as minhas forças renovadas em Deus. Vai ser sábado, oito horas da noite. E no domingo nós vamos encerrar. Que é o domingo que vem. Sete da noite. O missionário está de volta aqui conosco. E aí nós vamos pedir a Deus abundante chuva. Mas não é de água, não. Vamos pedir a Deus abundante chuva. De bênção sobre a sua vida. Esse negócio de anos sem receber uma notícia. De uma aplicação. Anos sem gotas. Nem orvalho do céu. Tem gente que até esqueceu. Já passou. Já até esqueci. Está lá na mão do advogado. Não sei quanto tempo. Ah, tem dez anos. Você já teve uma resposta. Nunca ninguém falou nada. Que esquisito. Vamos pedir a Deus. Para Deus mandar uma chuva do alto aí para você. Para Deus abrir a janela e ó. Cai abundante chuva na sua vida. Amém? Esse é o propósito. Estou apresentando a você. Gastando aqui esses minutos. Eu entendo que é interessante para você que já é de Jesus. Para os que... Mas você é livre, né? Você convida alguém para estar conosco nos cultos especiais que a gente vai ter. Ou nos eventos que nós vamos ter na semana que vem. Amém. Você fica bem à vontade. Que o Espírito de Deus dirija a sua vida e a minha oração. Amém? Sentado, fecha os olhos. Diga. Pai, eu vim por uma palavra. E eu quero ouvir a tua voz. Eu preciso da tua palavra. Fala comigo. Através da tua palavra. Meu coração está aberto. A minha mente desarmada. Para receber do teu investimento na minha vida. Em nome de Jesus. Diga a glória a Deus. Podemos aplaudir Jesus? Que ele merece. Glória a Deus. Que maravilha, né? Estar na casa do Senhor. Na presença dele. Deixa eu pedir aqui ajuda. Antes de eu entrar no projeto principal aqui mesmo. Nós estamos fazendo aqui um estudo sobre o Espírito Santo. Que é bem. Estudo é um seminário. Dez domingos buscando o poder do alto. O poder do Espírito de Deus. Mas agora eu estava falando com vocês. Me vem um versículo. Patrícia, me ajuda, por favor. Você coloca que não está no programado, não. Está lá em Mateus. Deixa eu confirmar aqui para você. Não, é Provérbios 24, 10. Provérbios 24, 10. Estou sentindo de ler isso aqui. Acredito que isso aqui é para alguém aqui. Quando a coisa sai um pouquinho do programado assim. Eu particularmente até amo, pessoal. Porque, para mim, é sinal de que Deus está na direção do negócio. Provérbios 24, 10. Pronto. Já está aí no telão. Você pode ler junto comigo, em voz alta, em nome de Jesus? Toda a igreja. Vamos lá. Se te mostrares frouxo, no dia da angústia, a tua força será pequena. Meu Deus, que palavra séria, pessoal. Você sabe que eu, agora, eu estava com esse texto aqui no meu coração. E me veio uma frase. A gente que não entende muito quando a gente fala essas coisas. Mas eu conversando aqui com você, a Camila estava aqui orando. Me veio uma frase no meu coração. Vou te contar a frase. A frase é essa. A angústia serve como um termômetro, um medidor de força. O que é isso, pastor? É. Porque é durante a angústia que você separa os fortes dos fracos. Quando está tudo bem, todo mundo é crente. Quando está tudo bem, todo mundo é de Jesus. Está bem? Está tudo tranquilo. Agora, deixa a angústia chegar para você ver. E aí, você pode colocar o termômetro. Porque se no dia da angústia, você afrouxar na fé, Sua força não é de nada. Você não é realmente firme na fé, na batalha. Agora, se quando a angústia bater a porta do seu coração, E você não se mostrar frouxo, fraco, e você ficar firme de pé, Então, sua força é grande. Você realmente está lutando com a força correta. Você está do lado de Deus. Nunca se esqueça disso. Não reclame. A angústia chegou. Opa, chegou o momento de eu medir a minha força. Minha força está sendo testada agora. Que hora? Na hora da angústia. A batalha chegou. Uma notícia ruim bateu a sua porta. O que está acontecendo? Oportunidade de ter a sua força medida. Termômetro de força. É a angústia. E se você se mantiver firme, cabeça erguida, de pé, diante do inimigo da adversidade, você conhece a Deus. Está aqui na igreja. Você já tem bagagem para isso. Você já tem palavra. É que tem gente que na hora da angústia, parece que dá um branco. Some tudo. E você olha para a pessoa, parece que ele nunca nem pisou dentro de uma igreja. Esquisito o comportamento que algumas pessoas têm na angústia. É na angústia. Porque na bonança é tranquilo. Mas tem gente que mesmo durante a angústia, você conversa com ela, parece que nem tem angústia. Está fulano, mas você não está com aquele problema que você me contou? Estou. Mas não tem aquela situação que você tem que resolver? É, tem sim. Mas parece que está tudo bem. Mas está tudo bem. Eu estou com Deus. Eu estou do lado do Senhor. Se Deus é por nós, o que será? Por que eu vou me preocupar? E Deus é com você. Não esmureça, não se mostre frouxo, no dia da diversidade. Tua força é grande no Senhor. Amém? Aplaudir Jesus por essa palavra. E agora, agora eu prego. Vamos então para o nosso estudo. Nós estamos em um seminário sobre como ser cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo. E a nossa missão aqui é buscar o Espírito de Deus e com Ele o poder. O texto principal que nós temos feito uso é o de Atos 1.8. Deixa eu pedir, pronto, agora deu certo aqui. Atos 1.8 diz assim, recebereis a virtude. Virtude aqui é poder, né? Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Assim já dá para você decorar e ter esse texto no seu coração. Olha só um minutinho para mim, para a gente ficar bem ajustado nesse texto. Essa palavra virtude é poder. Quando é que recebemos poder? Quando o Espírito Santo toma conta da nossa vida. Cheios do Espírito Santo é igual, é a mesma coisa de cheios do poder. Portanto, eu não estou errando, se eu disser aqui, que tenho orado a Deus, para que você seja uma pessoa poderosa. O que eu acabei de dizer em outras palavras? Que eu tenho orado a Deus, para que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. Porque ser cheio de poder, é ser cheio do Espírito Santo, da virtude de Deus. Ser cheio do Espírito Santo, é ser cheio do poder. Uma igreja só é poderosa, se ela for cheia do Espírito Santo. Uma pessoa, um crente, só é poderoso, se ele for cheio do Espírito Santo. Amém? Então, de lá para cá, nós combinamos de orarmos a Deus dez domingos, buscando aí o poder. Coloca para mim aquele, você vai me ajudar aí Patrícia, que sometimes esse negócio aqui não funciona não. Aí nós vamos para o manual mesmo. Pronto, hoje nós vamos aprender sobre características de uma pessoa, de um homem, de uma mulher, lógico também, cheia do poder de Deus, da unção de Deus, da autoridade de Deus. Pastor, uma pessoa cheia do poder de Deus, aquela que grita a rodopia da cambalhota, não necessariamente. Eu não posso dizer também que é aquele que faz isso, não é né? Eu estou dizendo que não é isso, não é esse o comportamento que faz de uma pessoa cheia do poder. É aquela que na hora da oração faz careta, dá soco no ar, caratê e não sei mais o quê. Não, também não. Não precisa de nada disso. Uma pessoa cheia do poder de Deus, é uma pessoa cheia do Espírito Santo. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, tem um comportamento condizente, com uma pessoa cheia do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo produz em nós frutos. E a Bíblia fala sobre o fruto do Espírito Santo. Um pé de laranja, não tem jeito, você pode até ficar do lado assim, orando, limão, limão, limão. Vai sair laranja. Porque ele é de laranja. Se uma pessoa é de Deus, ela não precisa nem fazer força para produzir comportamentos de Deus. Ela não fica, eu estou querendo matar um ali, mas... Não, ele é de Deus, ele é cheio do Espírito Santo. Automaticamente o fruto é do Espírito. Ele não precisa fazer força para gerar. Está nele, entranhado nele. Uma vez eu conversei com uma irmã aqui, eu achei fantástico. Ela falou para mim, pastor, ela me fez mal, não sei mais o quê, passou a perna. O senhor sabe, eu devo estar com algum problema, porque eu não consigo sentir raiva dela. Você não está com problema não, você está excerta. O amor de Deus tem que estar em nós, diz o texto, entranhado. Pastor, me prejudicar, mas eu não consigo sentir ódio daquela pessoa, eu não consigo. O que é isso? Isso é o amor de Deus, parabéns, você é convertido. Uma pessoa que entrega a vida para Jesus mesmo, ela precisa produzir comportamentos, frutos condizentes com o que diz a palavra do Senhor. Eu separei aqui para hoje, nós vamos pedir a Deus entendimento e sabedoria para remir o tempo. Pelo menos quatro características de uma pessoa cheia do poder, cheia do Espírito Santo. Nós já entendemos que cheia do poder, é cheia do Espírito Santo. Pelo menos quatro características que você pode bater os olhos e falar assim, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, tem que ter. Não é assim, vamos orar para ter, não, tem que ter. Pastor, não tem assim, não dá para fazer um negócio aí? Não, não dá para fazer, tem que ter, pelo menos essas quatro aqui. E a título de, para a gente estudar isso melhor, eu separei a história de um personagem, dá para a gente ver toda a história dele por causa do tempo, mas um personagem chamado Estevão, você já deve ter ouvido falar, que começou jovem na fé. E a história de Estevão me encanta, porque ele, muito novo, muito jovem ainda, já se destacava como um homem comprometido com as coisas de Deus. Cheio do Espírito Santo, assim a Bíblia define a vida de Estevão. E que me faz amar um pouco mais Estevão ainda, por me identificar um pouco com ele, e querer almejar essa fé que esse homem realmente tinha, esse poder de Deus que estava sobre ele, porque Estevão não foi escolhido por um grande projeto, olha um missionário que não sei mais o quê, não. Não, você quer ver como é que surgiu Estevão? Lá em Atos no capítulo 6, a partir do verso 1, a Bíblia Sagrada diz assim, vai ouvindo a história. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração, dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Aqui eu já aprendo uma coisa, esse negócio de murmuração não é de hoje, irmão. Naqueles dias, já existia murmuração, aonde? Lá no meio do povo? Não, na igreja. Tem gente que diz, não, é que a igreja dos atos, dos apóstolos, é uma igreja linda, uma igreja maravilhosa. E a igreja de hoje? Linda, maravilhosa, porque ela é de Jesus, ela é a noiva de Cristo. Agora existia uma batalha já. E aqui uma batalha, uma murmuração, porque uns achavam que estavam sendo desprezados na distribuição de comida. E os doze, no verso 2, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Não é que isso é desprezível. Não é que não é importante servir a mesa. Mas nós precisamos dividir, separar, distribuir responsabilidades no meio da igreja. Não existe como, mesmo eu sendo pastor, estou te falando aqui com todo o temor a Deus, Não tem como, nem que seja a figura do pregador, ele abraçar com os dois bracinhos que Deus deu para ele, tudo que tem na obra de Deus. São inúmeros os ministérios, que podem ser feitos dentro de uma mesma igreja. Nós precisamos de pessoas que aconselhem os outros, cheios do Espírito Santo. Nós precisamos de pessoas que tomem conta, seja dos da terceira idade, seja os dos jovens, seja das crianças, são todos ministérios que Deus tem dado. Projetos com casais, projetos com famílias, projetos com, acho bonito que tem lá no Brasil, projetos até com filhos de pastores, muito bonito, que tem, tudo é ministério. Ajudar as pessoas com comida, servindo as pessoas, também é ministério, também é muito bom, e também muito importante, e precisa ser feito também. Então olha só o que eles fizeram, mas tem o ministério da palavra e o ministério da oração. Isso precisa ser prioridade numa igreja, né? E o versículo 3 diz assim, escolhei pois, dentre vós, sete varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, Então, aleluia, tem que ser, e de sabedoria, para quê? Para os quais, constituamos esse importante negócio. Peraí, o que essas pessoas tinham que ter? Boa reputação, cheios do Espírito Santo, e de sabedoria. Para fazer o quê? Para fazer esse negócio importante. O que era o negócio importante? Servir a mesa. Para Deus, na obra de Deus, tudo é importante. Servir a mesa é importante. Ah, então põe qualquer um lá. Não pode. Até para servir alguém, a pessoa tem que ser cheia do Espírito Santo. Isso é verdade? É. Porque um gesto seu, ou você coloca tudo a perder, ou você ganha a pessoa para Jesus. Eu já ouvi testemunhos, acredito que alguns de vocês também já devam ter ouvido, em que a pessoa servindo, às vezes sem falar nada, só pelo gesto, pelo comportamento, já foi profético na vida daquela pessoa, a pessoa sentiu Deus naquele gesto. A presença do Espírito Santo, naquele comportamento, e se converteu ao Senhor Jesus. Coisa linda e forte isso aqui pessoal. Vamos escolher algumas pessoas, e vamos constituir essa importante tarefa, servir as mesas, mas não escolham qualquer um não, hein. Tem que ser cheio do Espírito Santo. Tem que ter boa reputação, e tem que ter também sabedoria. Porque esse negócio é importante. Aí eles fizeram então, a votação deles, a escolha. No versículo 4, nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Bonita decisão dos apóstolos. 5. Esse parecer, contentou toda a multidão. E elegeram quem? Olha aí, aí que aparece Estevão. Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Verdade, elegeram outros também. Filipe, Nicanor, Timão, Parminas, Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram antes aos apóstolos, estes orando, impuseram as mãos. E crescia demais a palavra em Jerusalém, multiplicava o número dos discípulos. E grande parte, até dos sacerdotes, obedecia a fé. Mas vamos nos manter hoje, dentro do projeto, quatro características de pessoas que são cheias do Espírito Santo. Vou usar como referência a vida de Estevão para nós aqui nessa manhã. Amém? Primeira característica, se você gosta de anotar, anote isso. Um homem cheio do poder de Deus tem uma vida exemplar. Vamos de novo para digerir a informação? Uma pessoa que é cheia do poder de Deus, do Espírito Santo, tem uma vida exemplar. Necessário, pastor? Muito. O texto diz no verso 3, você deve lembrar, a gente leu. Escolhei, pois, irmãos dentre vós sete varões, aí eu destaquei em vermelho, de boa reputação. O que é isso? Quando se escuta falar dEle, se diz, opa, esse é de Deus mesmo. Está dando para entender, pessoal? Irmãos, nós nunca enfrentamos uma época tão complicada como a de hoje, no que diz respeito a exemplo. Se fala muito sobre o crescimento da igreja, no Brasil principalmente. Se fala de números em que o Evangelho tem atingido muitas pessoas, uma verdadeira multidão. E ao mesmo tempo, uma coisa esquisita acontece. Nunca se ouviu falar de tanta corrupção no nosso país. Nunca se ouviu falar de tanta roubalheira. E é estranho isso. Porque se o número de pessoas que são convertidas estão crescendo, o número de escândalos, problemas, deveria diminuir. Porque se pressupõe que uma pessoa que é convertida e teve encontro com Cristo, mude completamente o seu comportamento. Não aceite mais o que é dos outros. Não passe mais a perna nos outros. Não engane mais se enganava. Não roube mais se roubava. E se as pessoas mudam, a comunidade muda. A vila muda. A cidade muda. O país muda. Mas as pessoas acham que a mudança, por exemplo, do país, está na mão de uma única pessoa na presidência da república. Mas quando recebem um troco a mais na padaria, não devolve. Não é esquisito? E alguns ainda contam o testemunho na igreja. Olha, fui ali pegar o troco, a mulher me deu 100 mil a mais. Glória a Deus. Eu queria contar o meu testemunho. E fazer um rolo com o nome do Senhor. E Deus não está nisso, obviamente. Eu estava em Ribeirão Preto, como vocês sabem, eu disse aqui. E aí, uma vez eu estava, acho que até contei isso aqui para vocês em algum culto. Decidimos fazer um evento com os pastores, onde nós estávamos. E ligamos, então, para procurar uma chácara. Bom, pelo menos lá a gente fala chácara mesmo. Ou dependendo do lugar, uma edícula. Para a gente fazer ali um churrasco, uma confraternização e uma reunião com as famílias dos pastores. Importante. Aí eu pedi para um pastor, colega meu. Nós temos vários pastores lá em Ribeirão Preto, era uma região muito grande. Mais de 50 famílias de pastores, para você ter uma ideia. A gente faz um culto, uma santa ceia com os pastores. Esse era o projeto. Aí ele ligou numa chácara, numa outra. Aí teve um rapaz que atendeu, dono da chácara. Ele disse assim, não, está à disposição sim. Nesse dia é tanto, está à disposição. Eu falei, olha, que bom. Então, nós gostaríamos de fechar com o Senhor aí, essa chácara para dia tal. Para a gente fazer esse evento aí. Para quê? Ah, para a igreja. Ah, para a igreja? Beleza. Inclusive, a minha chácara aqui, realmente já tem algumas igrejas que pegam aqui a minha chácara. Já alugam a minha chácara para fazer alguns eventos. Que bom então. Então você já deve saber como é que funciona. Ah, já sei como é que funciona. Inclusive, deixa eu te falar. Ah, nós temos algumas meninas à disposição. Peraí. Eu não estou entendendo. Como assim? Pessoas para trabalhar. Não. Nós temos aqui alguns meninos. Mas não está entendendo, rapaz. É um evento com pastores. Famílias de pastores. Não. Pois é. Então, nós temos algumas meninas. Eu falei assim, rapaz, desliga esse negócio. E na hora, correu um líquido gelado dentro de mim. Eu falei assim, meu Deus, o que que é isso? Ah, vamos brigar com esse camarada? Vou xingar ele? Não. Mas eu fiquei pensando, Deus. Bom, obviamente, essa não deu para pegar, né? Essa chácara. Eu fiquei pensando, para esse rapaz falar assim com um pastor do meu lado. É porque alguma coisa já vem acontecendo na chácara dele. Envolvendo quem? Pode falar, chuta já, irmão. Envolvendo quem? Envolvendo quem? Pastores. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Você sabe quando é que esse dono dessa chácara vai se converter? Nunca. Só se for um milagre. Por causa do quê? De um mau exemplo. E isso corta o nosso coração e dá um trabalho muito grande, irmãos. Houve um tempo em que você falava para as pessoas. Não, eu sou de Jesus. E as portas abriam. As pessoas diziam para você. Não, então, se você é convertido, não precisa nem assinar o contrato, não. Não, não precisa nem assinar nada, não. Se você é convertido, já está fechado, já. É só apertar a mão. Não tem problema nenhum. Imobiliária. Eu lembro, muitos anos atrás, a gente ia alugar uma casa, a gente falava, olha, não, eu sou pastor. Ah, pode entrar, pastor. Depois a gente vê o contrato. Ó, muito tempo. Porque hoje, se você falasse, não, eu sou pastor. Para pastor a gente não faz. Eu já passei por isso. Então, no Brasil, eu já passei por isso. Uma vez eu fui fazer um cadastro num mercado grande no Brasil. E aí, o que você faz? Ah, eu sou pastor. Eu lembro da cara da menina no guichê. Ela fez assim. Infelizmente, senhor, para pastores nós não estamos fazendo. Por quê? Fala para mim, por quê? Pode falar, chuta. Porque alguma coisa tem acontecido com a nossa geração, meu irmão. Os meus colegas estão representando muito mal. Estão sofrendo. Eu, meu irmão, quando vou fazer cadastro no Brasil, então, meu Deus do céu. Não dá para falar que é pastor. Olha que triste. E você deveria ter a alegria, porque é uma honra, você servir a Deus. Mal exemplo. Mas é um mal exemplo. O texto sagrado diz, em 2 Reis 4, você não precisa abrir, eu só vou contar para você. Sobre uma mulher que era rica. E toda vez que o profeta passava pela casa dela, ela alimentava o profeta. Está lá em 2 Reis capítulo 4. E diz o texto que ela comentou com o marido o seguinte. Olha, eu tenho reparado, observado. Que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Irmãos, nós que dizemos ser do Senhor, somos examinados. Às vezes até sem perceber. As pessoas estão de olho no nosso comportamento. Tanto é verdade, que até o ímpio, quando um crente pisa torto, ele diz, Ei, você não é crente? Você não é daquela igreja lá, que é o nome mesmo? Graça. Amarrado, não é? Em nome de Jesus, não é? E está aí, irmão. Você pode fazer um negócio. Você pode falar assim? Você pode agir desse jeito? Porque, no fundo, irmãos. A humanidade clama. A natureza espera a manifestação dos filhos de Deus. Nós precisamos nos comportar como tais. Vamos escolher homens que tenham boa reputação. Pode até colocar o próximo, Patrícia. Vamos escolher homens que nos representem bem. Vamos escolher pessoas que não envergonhem o Evangelho. Que tenham uma boa reputação. Aí alguém vai dizer para mim, pastor, mas lá atrás, não. Lá atrás o que passou, passou. Nós temos pastores, por exemplo, o pastor Jaime foi um cachaceiro daquele grande. Já ouviu o testemunho do pastor Jaime? Aqui, ó. O pastor Jaime é o pastor principal hoje na Igreja da Graça. Foi do missionário, é ele. O pastor Jaime, ele bebia, diz que acordava bebendo. Ele acordava tremendo já. Bebia de manhã, bebia de manhã de novo. Não é nem a tarde e a noite. É de manhã, de manhã, à tarde, à tarde, à tarde, à noite, à noite, à noite. Bebia, 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 que diz que o pé inchava mesmo. Que tremia. Quando ele chegou na Igreja, manifestou o demônio e tudo. Teve encontro com Jesus. Foi chamado para o Senhor. Depois de chamado, puxa vida. A vida hoje é exemplar. É disso que eu estou falando para você. Depois que você teve encontro com Jesus, uma mudança tem que ter acontecido. Como que é o nome disso? Conversão. E quando a conversão acontece, as pessoas olham para a gente e dizem, olha, esse homem é de Deus. Eu tenho observado, ele é de Deus. E eu me lembro lá em Atos 16, só contando isso aqui para você, que isso aqui é importante. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, uma pessoa que é cheia do poder de Deus, ela é exemplo. Amém, pessoal? Lá em Atos 16, quando prendem Paulo e Silas, todo mundo conhece o texto, perto da meia-noite eles estão acorrentados, eles começam a cantar e orar, e de repente sobrevive aquele terremoto, o texto diz que eles cantavam e oravam, e os outros presos escutavam, ouviam. Eu lembro que uma vez eu preguei aqui, que sempre tem um preso ouvindo a gente. Entendeu a frase? Sempre tem um preso, assim, não? Na parede da cela. Vamos ver como é que esse crente vai falar agora, que está dando tudo errado para ele. Aí você sai da igreja, você é só você, cristão. Aí você chega em casa de cabeça quente, porque tem um problema no serviço. Aí já chega chutando tudo. Que droga de vida! Aí depois vem na igreja quarta-feira, e levanta a fotografia, está até torta de óleo. Transforma a minha família, eu quero que... Eu não sei por que eles não vêm na igreja, por causa de você. É claro. Lógico, quem é que vai? Na mente deles está eu, virar crente, para ser igual ao meu pai? Está doido, meu pai, eu sei o que é o meu pai, o que é a minha mãe, o que é o meu marido, eu? Na mesma igreja que ele vai? Você recorda? Ele até, até o ímpio de Deus me livre. Eu estou me lembrando de um pastor, que conta uma história muito interessante, que ele diz que viajando, ele foi fazer um teste, um teste assim, ele diz que ele tinha um sonho, pelo amor de Deus, é uma história, eu não sei nem se é verdadeira, irmão. Ele diz que ele viajando, no Brasil tem muitos esses postos de BR, aí longe, pastor, longe da cidade onde ele era pastor, aí ele parou num posto desse, que tinha lá uns, a gente fala boteco, lá num bar lá, aí ele chegou no bar e disse assim, me dá aquela braba, aquela nervosa, caipirinha forte, aí colocou assim, hoje eu vou provar esse negócio de caipirinha, que eu preciso saber, o que é gosto, esse pessoal toma, e parece que é tão gostoso, mas hoje eu vou experimentar esse negócio, aí ele, aquela, queima ele, aí colocou aquela pinga ali, aí ele experimentou, na hora que ele experimentou, hum, que coisa ruim, está amarrado, como é que tem gente que bebe esse negócio? Que coisa mais ruim, meu Deus, ô fulano, cara do balcão, quanto é que eu estou te devendo? Não, para pastor é de graça, você me conhece? Conheço o senhor, minha mãe é da igreja do senhor, não, você está de brincadeira? Não, eu estava de férias semana passada, e minha mãe, eu fui visitar minha mãe, minha mãe levou, na igreja eu vi o senhor pregando lá, vê se não tem, não tem um preso, sempre tem um preso te escutando, e nós precisamos representar bem o nosso senhor, nós nunca passamos por uma fase, tão complicada de evangelho, como nos dias de hoje, tem gente que não pode ouvir falar de igreja, aí você vai falar, por quê? E não pode ouvir falar de crente, por quê? Porque fez um negócio com um crente, que, olha o prejuízo, porque fechou um negócio com, andou em sociedade com, caminhou com, conheceu um com, trabalhou um com, e não foram, Jesus não foi bem representado, e agora, eles estão mais distantes de Jesus, do que, antes de ter conhecido o cristão, triste, uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia do poder, é uma pessoa que tem um bom testemunho, Atos 1,8 diz, recebereis poder, virtude, ao descer sobre vós, o Espírito Santo, para quê? Ser-me-eis, testemunhas, em qualquer lugar que você estiver, vocês estarão cheios do poder do Espírito Santo, para serem minhas testemunhas, as pessoas vão olhar para vocês, e vão me ver, e é assim que você tem que representar Jesus, não tem como alguém falar, não, eu sou cheio do Espírito Santo, e, e não tem um bom exemplo, não condiz, é água e óleo, não bate, amém? Segunda característica, falei da primeira, são quatro, tá pessoal, a gente já vai orar, um homem cheio do poder de Deus, tem, uma vida, cheia, de fé, se você é cheio do poder de Deus, da unção de Deus, olha o que a Bíblia fala sobre Estevão, o verso 5 diz, este parecer, contentou toda a multidão, que elegeram Estevão, aí a Bíblia define assim, Estevão, homem cheio de fé, e do Espírito Santo, aí diz mais o verso 8 também, Estevão, cheio de fé, e de poder, fazia prodígios, e grandes sinais, entre o povo, uma pessoa cheia do Espírito Santo, é uma pessoa cheia de fé, você conversa com ela, e sente fé, na conversa dela, esse negócio, não tem jeito, não vai dar certo, não, uma pessoa cheia do poder de Deus, não fala assim, que conversa que é essa rapaz? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus, é uma pessoa cheia de fé, o que é fé? Fé é certeza, que aquilo que Deus tem prometido a você, já é seu, ainda que você não veja, isso é fé, mas você não está vendo nada? Não, mas eu creio, eu acredito, Deus está do meu lado, e a Bíblia tem inúmeras lições, de pessoas de fé, lembra da mulher hemorrágica, no coração ela disse, eu vou tocar na ola desse manto, na hora que eu tocar, você cora, isso é fé meu irmão, ela abre a porta de casa, a multidão seguindo a Jesus, ela passa debaixo da perna, de um, de outro, alcança e toca em Jesus com fé, Jesus alguém tocou em mim diferente, eu senti que de mim saiu virtude, alguém tocou em mim com fé, quando tocamos no Senhor com fé, a virtude de Deus entra na nossa vida, a cura acontece, o milagre acontece, a conquista vem, o milagre desce, mas tem que ser com fé, escute a Bíblia diz, sem fé, não é que é difícil, é impossível, agradar a Deus, pastor quem agrada a Deus, é aquele que dá uma glória bem alto na igreja, que dá a glória a Deus é muito bom, eu gosto de vez em quando, dar uns glórias a Deus na igreja, é maravilhoso, mas você quer agradar a Deus mesmo, leve uma vida de fé, diante das adversidades, demonstre fé, creia, confie no Senhor, tenha convicção que Ele está do seu lado, repreendendo o inimigo, tomando posse da bênção, clamando a Deus pela vitória, mas uma vida de fé, é uma vida que alegra o coração do Senhor, diga a glória a Deus pessoal, vamos dar um exemplo aqui para você, que para mim essa viúva aqui, sinceramente show de bola, está lá em Lucas 18, verso 1, contou-lhes também uma parábola, sobre o dever de orar sempre, e nunca desfalecer, o que é isso? Desanimar, desistir, nunca, nunca, desistir, diz o texto, vamos ver a história que Jesus vai contar, dizendo, havia numa cidade, um certo juiz, que nem a Deus temia, e nem respeitava o homem, então o juiz era o cão, o juiz era ruim demais, não temia a Deus, não respeitava ninguém, havia também naquela mesma cidade, uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário, era direto, eu leio o texto, eu imagino já a viúva, faz-me justiça, faz-me justiça, você tem que me fazer justiça, direta a viúva vinha, e por algum tempo, verso 4 diz, ele não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que eu não temo a Deus, ainda que eu não respeito os homens, verso 5 agora, todavia, como essa viúva me molesta, me importuna, hei de fazê-lhe justiça, para que enfim não volte, e não me importune muito, olha, você está me importuna demais, perturba todo dia, todo dia, essa mulher vinha batendo na casa, faz-me justiça, a mulher vai fazer justiça, todo dia ela estava lá, disse, ninguém vai fazer justiça, ele falou, eu vou resolver logo o caso dessa mulher, que eu não aguento mais, eu não temo a Deus, eu não respeito ninguém, mas ela insiste tanto, que eu já vou resolver logo o problema dela, versículo 6, aí vem a explicação, de Jesus, disse o Senhor, ouvi, o que diz o injusto juiz, ó, a parábola é sobre um juiz injusto, o nosso juiz é injusto, o nosso é justo, então Jesus vem e diz, versículo 7, e Deus, não fará justiça, aos seus escolhidos, que clamam a ele, de dia e de noite, ainda que tardio, para com eles? Digo-vos que, depressa lhes fará justiça, irmão, se o injusto juiz, fez justiça, por causa da importância, da insistência, da perseverança da viúva? Imagina o justo, se você ficar firme, no nome de Jesus, meu Deus é o meu filho, cerca a ele Jesus, eu quero ele rendido, Jesus é o meu casamento, é a minha casa, é a minha família, eu não abro mão, isso é projeto do Senhor, tua palavra diz isso, tua palavra diz aquilo, e o nosso é justo juiz, meu irmão, ele vai fazer justiça de pressa, agora, o texto termina com uma pergunta, quando porém vier o filho do homem, porventura achará, achará, fé, fé na terra, não é no céu não, é na terra, quando ele vier, vai encontrar você crendo, na fé, confiando, uma pessoa cheia do poder, cheia do Espírito Santo, primeiro, tem exemplo, boa reputação, segundo, é cheio de fé, é cheio de fé, diga cheio de fé, glória a Deus, terceira, característica, de uma pessoa cheia do poder de Deus, uma pessoa cheia do poder de Deus, fala, palavras de Deus, converse cinco minutos com alguém, não precisa mais do que isso, você vai saber, se a pessoa, é cheia, ou vazia, se a pessoa está transbordando da unção, ou se ela está oca, das coisas de Deus, cinco minutos, e não precisa mais do que isso, porque a Bíblia diz que a boca fala, do que o coração, está cheio, a pessoa cheia do poder de Deus, tem palavras de Deus, a conversa, é agradável, a conversa, é boa, é lógico irmão, não sou bitolado não, nós que somos cristãos, nós falamos sobre tudo, nós podemos falar, sobre qualquer assunto lícito, podemos falar de esporte, nós podemos brincar, e brincamos, porque somos alegres, somos felizes, mas o coração está transbordando, de Bíblia, de palavra de Deus, irmão, você passa um tempinho, com alguém que é de Deus, daqui a pouco sai um texto, sai um testemunho, sai uma conversa, rapaz, olha, esse dia eu tive um sonho, uma palavra no meu coração, rapaz, olha, esses dias Deus me fez um negócio, olha, você não sabe da última, o que Deus fez na minha vida, é porque não tem jeito, está borbulhando dentro dele, na hora que ele abre a boca, sai Bíblia, não é que ele é doido, é fanático, mas sai Bíblia, está transbordando Bíblia, agora se não tem Bíblia, não vai sair Bíblia, vai sair tudo mesmo Bíblia, e tem que sair a palavra de Deus, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, fala a palavra de Deus, escute só o versículo de número 10, de Atos 6, diz assim, Atos 6, pode, isso, e não podiam resistir, a sabedoria, e ao Espírito, com que falava, está falando de Estevão, o rapaz era jovem, mas cheio do Espírito de Deus, e quando ele abria a boca, irmão, se você ler o capítulo 6, depois com calma, na sua casa, em toda a Bíblia, não tem um capítulo, com mais citações da Bíblia, do que a mensagem, que Estevão prega, em sua própria defesa, no conselho, porque ele está sendo julgado, por pregar Jesus, ele cita a Bíblia inteira, ele dá referências, ele vai falando, dos personagens da Bíblia, Estevão, ele abre a boca, sai palavra, sai palavra, palavra, turma tentando disputar com ele, e ninguém conseguia resistir, ao poder, e a sabedoria, com que ele falava, não era coisa dele irmãos, um homem que é de Deus, cheio de Deus, uma mulher que é cheia de Deus, não é você, que vai convencer a pessoa, a se converter, você tem que ir para a igreja, não, isso não funciona, mas na hora que você abre a boca, já não é você, é o Espírito de Deus falando em você, a palavra não é sua, ela é de Deus, Deus tem compromisso com a palavra dEle, a palavra vem, quebra corações, quebranta vidas, ela vai arrebentando grilhões, e a pessoa vai entrando, vai entrando, vai entrando, porque a palavra não é sua, ela é de Deus, e a palavra de Deus, tem que estar na sua boca, porque a palavra de Deus, é poderosa irmãos, diga a glória a Deus gente, olha o que diz, alguns textos da Bíblia Sagrada, sobre, como é bom ser boca de Deus, lá em Lucas 6,45, eu cheguei de citar, o texto diz, o homem bom, do bom, do seu bom tesouro, do seu coração, tira o bem, mas o homem mal, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque, da abundância do seu coração, fala a boca, lá em João 3,34, a Bíblia diz, porque aquele que Deus enviou, fala, as palavras de Deus, a palavra de Deus, está na boca dele, pois não lhe dá Deus o Espírito, por medida, lá no Salmo 109, texto fortíssimo, visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, e pois não desejou a bênção, ela se afaste de ti, deixa eu te explicar uma coisa, cuidado com as suas palavras, nós deveríamos dedicar alguns cultos, só para o tema, por conta da importância do tema, que palavras tem poder, todo mundo sabe disso, até no meio secular, quando você vai em uma palestra, sobre motivação, e alguma coisa, não, você tem que falar que vai vender, você tem que falar que vai dar certo, aqui não é uma palestra de autoajuda, aqui é uma palestra de ajuda do alto, é uma ajuda diferente, nós estamos do lado do Senhor, mas as palavras na boca do cristão, sendo palavras de Deus, obviamente, elas vão fazer toda a diferença, em provérbios 18, 21, a Bíblia diz, a morte e a vida, estão no poder da língua, e aqueles que a amam, comerão do seu fruto, olha para mim, quando o crente fala, qualquer pessoa, ser humano fala, ele cospe uma semente, sai a semente, cai no chão, semente, palavra liberada, é semente plantada, semente vai germinar, nascer, crescer e dar fruto, plantou abacaxi, não adianta orar, Deus vai virar uva, vai virar abacaxi, depois você vai ter que descascar o abacaxi, que você plantou, entendeu? Que você plantou, que você falou, estava falando com o Brasil, uma vez, sobre o poder das palavras, e falando no dia do trabalhador, acho que foi o dia do trabalhador no Brasil, primeiro de maio, acho que foi, não lembro, tanta reunião, que às vezes a gente esquece, e eu estava falando sobre o poder das palavras, explicando também, sobre o cuidado que nós que somos pais, temos que ter com os nossos filhos, e uma mãe, depois do culto, me procurou, dizendo que sempre que o menino dela, vinha apresentar o boletim, sabe, o boletim da escola, de nota, a grade de nota, e vinha com nota vermelha, a mãe dizia, abaixo da média nota, a mãe dizia, mas tu é um burro mesmo, tu nunca vai virar nada na vida, e agora o filho estava já com trinta e poucos anos, e com a carteira de trabalho, fazendo campanha, por isso que era primeiro de maio, porque a gente ia ungir, e colocar diante de Deus, a vida profissional, as pessoas, carteira de trabalho, e a carteira, sem uma assinatura, vivia assim, a gente fala bico lá na minha terra, trabalhos esporádicos, porque não conseguia nada, quando a mãe ouviu essa palavra, ela terminou o culto, ela veio falar comigo, pastor, eu estou aqui com o meu filho, eu quero uma oração, porque eu acredito ter amaldiçoado, sem saber o meu filho, é pesado falar isso, mas ela está certa, você virar para um filho e falar, você nunca vai ser nada na vida, porque não estava tirando nota, e o que ele era? Nada, mais de trinta anos já, nada, vivendo de bico, então meu Deus, nós quebramos essa palavra de maldição, em nome de Jesus, porque o meu filho vai virar sim, meu filho é benção, a tua palavra diz que ele é herança do Senhor, é flecha na minha aljava, aljava é aquele canudo, que fica na costa do arqueiro, e flecha, o propósito da flecha, não é ficar no canudo, não é irmão? E filho é bem assim, filho fica um tempo no canudo, dependência da gente, a gente guardava no canudo, para sempre, mas não dá, tem uma hora que a flecha, você tem que pôr no arco, e vai lá garotão, e solta, e aí meu irmão, você tosse, ora, faz campanha, para quê? Para acertar na vida, na mosca, que a alegria do pai, é ver um filho acertar na mosca, desenvolver, estar com Deus, crescer profissionalmente, casar bem, ter uma família honrada, e aí chega uma hora, não dá, de longe a gente só tem que orar, tem muita coisa, que às vezes a flecha foi, aí meu irmão, já era, agora é só, Deus guarda, livra, protege, abençoa, e a gente vai orando por ele, fazendo campanha por ele, e liberando palavras de bênção, quebrando palavras de maldição, filho, filho é herança de Deus, mesma coisa no casamento, mesma coisa no serviço, mesma coisa no emprego, para de falar, que tudo que você faz, dá errado, é sei, tem gente que já acorda assim, hoje acordei com o pé, já vi que o dia vai ser ó, e aí o dia vai ser ó mesmo, para você, estou te falando de tudo, tem amor a Deus, tem gente que já acorda assim, já vi já, que o dia hoje, vai ser terrível, aí, Deus, eu não sei porquê, que as coisas, para mim, essa boca, que precisa ser abençoada, ungida, liberar palavras de Deus, em nome de Jesus, isso faz diferença? Toda, toda a diferença, agora Patrícia, você vai pular para mim, por favor, lá para o, ato 7,59, que até aparece o Estevão, tomando pedrada aí já, atos 7,50, perfeito, é esse mesmo, diz assim, e apedrejaram a Estevão, depois do discurso que ele fez, então falando de palavras, deixa eu só fazer esse comentário, que em invocação dizia, o que que ele dizia? Senhor, mata essa turma, eu queria saber, porque falar coisa boa, quando está tudo bem, também é uma maravilha, eu sei que tem gente, que já não passa nem nessa peneira, a gente já tem dificuldade, de falar a palavra boa, então tudo bem, já tem um discurso ruim, agora, e debaixo de pedrada? porque eu vou te falar, meu irmão, a gente toma pedrada aí, a vida não é justa não, Deus é, a vida não, é muita luta aí, muita guerra, muita batalha, muita adversidade, e quando estão apedrejando você, o que é que sai da sua boca? Meu Deus, estão falando, mas o Senhor vai cortar o braço dele, e a perna, mata não Senhor, só corta o braço, e aí diz, em nome de Jesus, amém, pastor, é uma oração por justiça, não, isso é uma oração por vingança, e o Senhor diz, minha é a vingança, Deus é Deus, Ele é Senhor, mas e as pedradas que eu estou tomando? está na conta do Senhor, você tem fé, para abençoar os que te perseguem? eu não estou falando de palavras boas, só conta tudo bem não, meu irmão, você tem fé, de abençoar os que estão te perseguindo, de bem dizer os que te maldizem, é a ordem de Jesus, mas eu estou falando mal de você, quem não presta é Ele, se não, Ele é uma benção, estou orando por Ele, está na minha oração, mas não é aquela benção, que os outros falam, uma benção Ele, uma benção, é a benção mesmo, está liberada em nome de Jesus, está debaixo da oração, Ele diz mais, nos 60, o que Ele diz? Ponto-se de joelho, exclamou com grande voz, Senhor, não lhes impute esse pecado, que isso irmão, se a outra está aqui de joelho, diz assim, Senhor, não esqueça, do que eles estão fazendo comigo, Senhor, não esquece não, porque essa pedrada doeu, Senhor, eu vou morrer, mas não esquece, viu Jesus, que eu passei aqui, viu, Senhor, esquece isso, Senhor, não considera o que eles estão falando de mim, não, não considera o que eles estão fazendo não, Senhor, você tem que estar cheio do poder mesmo, irmão, você tem que estar cheio do Espírito mesmo, porque quem é cheio do Espírito Santo, consegue, finalmente, quarta e última característica, que tem tudo a ver com o que a gente está falando agora, e aí eu vou orar por você, um homem cheio do poder de Deus, libera perdão, diga glória a Deus, ou melhor por último mesmo, tem gente que não suporta ouvir isso, uma irmã de um pastor falou para mim, eu vou para o inferno, mas eu não perdoo, e ouvir isso de uma irmã de pastor, de uma pessoa que está dentro da igreja, é assim, é complicado, o que você vai falar para uma pessoa dessa? Olha, você nem me fala nada, viu, eu sei, eu sei, nem me julgar, quando a pessoa já fala assim, já é uma proteção, mas tudo bem, sua vida é com Deus, mas, precisamos perdoar, por quê? Como é que é o Pai Nosso mesmo, você lembra? Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso, de cada dia, nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, ou as nossas ofensas, de que jeito? Assim como nós perdoamos, os nossos devedores, ou aqueles que nos tem ofendido, olha aqui um minuto para mim, olha o que você está falando com Deus, Deus me perdoe, do jeito que eu perdoei aquele, que me passou a perna Senhor, do jeito que eu perdoei ele, perdoa eu Senhor, você pode orar isso? Acabou a pergunta irmãos, Senhor me perdoa, do jeito que eu perdoei aquela pessoa, Senhor que foi má comigo, que me ofendeu, que me ofendeu, mas eu perdoei, então perdoa, a minha dívida, como eu perdoei, os meus devedores, perdoa as minhas ofensas, como eu tenho perdoado, aqueles que estão me ofendendo, e eu já perdoei, já liberei, do jeito que eu perdoei, por favor, eu estou pedindo ao Senhor, perdoa eu, da mesma forma, me perdoe da mesma maneira, e no mesmo nível, isso é muito sério, Jesus termina o Pai Nosso, dizendo, porque se perdoarmos, seremos perdoados, se não perdoarmos, não seremos perdoados, irmãos, o perdão, é condicional, perdão é uma dádiva, uma benção, uma graça, da parte de Deus, condicionada, ao seu comportamento, você só será perdoado, se você perdoar, porque quem dá, recebe, quem planta, colhe, se você libera perdão, perdão será liberado, sobre você, quem tem disso, diga a glória a Deus, até diminuindo, glória a Deus, irmãos, o perdão, perdão cura, perdão liberta, perdoar, é você desamarrar a sua vida, perdoar é você caminhar para a frente, perdoar é você desamarrar os laços, os grilhões do inferno, o fato de você guardar, mágo e arrancou no coração, é beber veneno, torcendo que o outro morra, mas você que está bebendo veneno, o que fizeram comigo, mas o outro nem lembra, e ser parado, estacionado no rancor, está amarrado, em nome de Jesus, libera, Estevão estava sendo apedrejado, o texto a gente leu, e ele dizia, não lhes impute este pecado, o que ele está dizendo? Perdoa, perdoa, eles não estão nem sabendo o que eles estão fazendo, perdoa, mas você tem que estar cheio do Espírito, cheio do poder, para conseguir, liberar as pessoas, que te ofendem, e eu não vou enganar você não, pode colocar o próximo Patrícia, eu não vou enganar você não, não é uma atitude, fácil, humanamente falando, você precisa de ajuda de Deus, para perdoar, porque o lado humano diz, mata ele, arrebenta ele, ele tem que pagar, porque não é justo, não é certo, isso não está correto, mas o lado divino diz, Deus é juiz, meu Deus, eu não vou amarrar a minha vida com isso não, o apóstolo Paulo escreve a primeira carta dele, aos coríntios, e ele fala do apostolado dele, e ele tem alguns problemas com a igreja de Corinto, que questiona o seu apostolado, ele escreve a segunda carta aos corintios, defendendo o seu apostolado, e quando eu leio o texto, eu vejo Paulo tendo que levar a igreja de Corinto, diante de Cristo, na cruz, porquê que ele faz isso? Porque é muito ruim, você ter a sua autoridade, de ministro questionada, autoridade divina questionada, a igreja estava questionando isso, então Paulo diz algo interessante, ele diz o seguinte, a quem perdoar diz alguma coisa, também eu, porquê? E eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, eu fiz na presença de Cristo, tem gente, irmão, que a gente tem que levar, diante de Jesus, para perdoar, tem gente que você tem que pegar, e ele diz, vou levar você diante de Jesus, benção de Deus, olha para te liberar, só Deus me ajudando, que a vontade é, é clamar por ele mesmo, para que? Para que isso? Está de vermelho, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus artistas, uma pessoa que não perdoa, já perdeu para o diabo, ela pode não saber, pode estar dentro da igreja, dando glória a Deus, interessante, vem e ceia, olha que gostoso, toma ceia, que presença gloriosa, na hora que ele está saindo da igreja, olha para a cara do outro que não gosta, muda até de corredor, ai irmão, ai irmão, não existe céu para a gente assim não, não tem irmão, isso é mentira, isso não é evangelho, porque se seu coração está assim, irmão, diante do Senhor, não é de ser toda fachada, Deus não é Deus de fachada, meu Deus, eu vou, então eu vou diante de Cristo, mas o fulano está nem, faz você a sua parte, olha fulano, eu te peço perdão, quer saber de você, estou liberado, em nome de Jesus, meu coração agora está limpo, agora, fulano quer, mas eu estou limpo diante de Deus, eu já orei, já pedi perdão, já me consertei, e eu não tenho mais nada no meu coração, quero ver a pessoa crescer, se dando bem na vida, em nome de Jesus, para que você tem que fazer isso? para Satanás não vencer você, porque se você não liberar, as pessoas, o perdão, Satanás vai vencer você, está escrito aqui, se não você é vencido pelo diabo, se você não perdoar, Satanás te derruba, não ignore esse ardi, ardi é artimanha, não ignore isso, libera quem você tiver que liberar, e faça isso rápido, em nome de Jesus, agora para a gente orar, eu preciso ler sobre perdão, esse texto que para mim, quando eu falo de perdão, eu faço questão, de lembrar, de um homem, que para mim, irmãos, olha que história, é de José do Egito, não dá para a gente ver toda a história de José, não temos tempo para isso, mas vocês já devem ter ouvido falar, José do Egito, pequeno, tinha sonhos de Deus, e foi vendido pelos irmãos, como escravo, imagina a tua família, se reunir e vender você irmão, que que é isso, que família que é essa, que irmãos são esses, e ele é vendido, como se fosse uma coisa, um negócio, um trem qualquer, um objeto, ele cai no Egito, irmão, você já deve ter visto, pelo menos em filme, como é que se vendia escravos, plaquinha no peito, ô sustento, dá uma rotinha, quanto dá por esse cidadão, José irmão, rapaz de Deus, que humilhação, aí um homem chamado Potifar, compra José, aí ele vai trabalhar de escravo, na casa do José, volta para quebrar, começa a trabalhar, rala, duro, pesado mesmo, começa a crescer, se destacar, tomar conta das casas, a mulher do Potifar, não valia essas coisas, Gênesis 39, a mulher põe os olhos nele, quer ter um caso com ele, ele para não errar com Deus, ele foge do pecado, e diz, não eu não posso, e a mulher agarra, tira a capa dele e grita, ele tentou me agarrar, pronto, vão acreditar na mulher do chefe, ou no escravo, a mulher do chefe, pegam José, e jogam na cadeia, ficou barato, porque podiam ter matado José, ficou barato, porque o marido, o Potifar, ele era chefe, ele era comandante, da guarda de Faraó, meu irmão, e ele agora está na cadeia, para a gente, eu sempre digo aqui, você vira duas, três folhas na Bíblia, pronto, virou governador, para o José, foram anos de injustiça, anos de injustiça, anos, é muito tempo, tinha tudo para ter um dos corações, mais sujos da Bíblia, e José está na cadeia, e na cadeia ele começa a crescer, daqui a pouco José, irmão, a pessoa que tem a bênção de Deus, é incrível, ninguém aguenta, ninguém consegue conter o abençoado, ele já está tomando conta da cadeia, o José, se ele é a Bíblia, o José está mandando a cadeia, mandando e desmandando, aí tem um sonho, para resumir bem a história, o Faraó tem um sonho, ele tem a revelação do sonho, que o Faraó teve, e o José torna-se o governador do Egito, então, José se casa, e o José tem dois filhos, antes que os irmãos viessem, e ele se revelasse para os irmãos, e quando ele teve o primeiro filho, o verso de número 51, a Bíblia diz que José chamou o primeiro filho de, Manassés, que significa, Deus me fez esquecer, todo o meu trabalho na casa do meu pai, Deus me fez esquecer, como é que é Manassés? Deus me fez esquecer, como é que é Manassés? Deus me fez esquecer, vamos gravar? Manassés, Deus me fez esquecer, pastor, eu não consigo esquecer o que fizeram comigo, é, você não vai conseguir, se Deus não entrar no negócio, olha, a frase é, Deus me fez esquecer, sozinho é impossível, você vencer sozinho, Jesus diz, sem mim nada pode fazer, mas se Deus entrar no negócio, você vai poder, apagar isso da sua história, deixar isso para trás, em nome de Jesus, agora, tem que gerar o Manassés, e depois do Manassés, ele teve outro, no 52, e o segundo filho dele, ele chamou, Efraim, o que significa? Porque disse, Deus me fez crescer, na terra da minha aflição, então peraí, o primeiro filho, Manassés, o que é Manassés? Deus me fez esquecer, e o Efraim depois, Deus me fez, crescer, olha aqui, deixa eu te explicar, olhando para mim, não querer inverter, a ordem dos partos, não existe crescimento, sem perdão, você está aqui, tanto que eu tenho que prosperar, para quê? Porque eu vou esfregar, na cara dela, o que ela me fez, eu preciso provar aqui, você está querendo gerar o Efraim, primeiro que o Manassés, não vai dar certo, você quer crescer, de forma sadia, e bíblica, primeiro filho, que você tem que ter, não estou falando de criança não, está aí irmão, estou falando, primeira bênção, que você tem que gerar, é o Manassés, primeiro Deus, me faça esquecer, Deus me faça virar essa paz, Deus me faça liberar perdão, Deus me ajuda, Deus eu preciso, por quê? Porque eu quero crescer, eu quero prosperar, eu quero andar para frente, e a minha vida não vai, o Efraim não vem, se o Manassés não vier primeiro, então, dou a luz ao Manassés, virei a página, fique em paz irmão, porque agora o Efraim vem, você ó, cresce, prospera, porque Deus é com você, amém? Você pode aplaudir Jesus, por essa palavra, coloca o próximo para mim, o que nós aprendemos hoje, nós vamos orar, quatro características aí, de alguém cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, primeiro, você tem que ter uma vida exemplar, testemunho, muito importante, para você e para o Senhor, para o Evangelho de Cristo, segundo lugar, uma vida cheia de fé, uma pessoa cheia do poder de Deus, é uma pessoa cheia de fé, sem fé, é impossível agradar a Deus, terceiro lugar, a boca, fala de palavra de Deus, não fala do que vê, do que sente, do que acha, do que pensa, cuidado, fale a verdade, e a verdade, é a palavra de Deus, verso 4, uma pessoa cheia do poder de Deus, é uma pessoa que libera, perdão, não se amarra, não fica presa, arestas do passado, vira a página, peça ajuda a Deus, rasga o coração, ore, chore, se for preciso, diga a Deus, me ajuda, eu preciso gerar o Manassés, o que os meus irmãos fizeram comigo, a injustiça que eu sofri, o que eu já passei, vira essa página, olhe para frente, há muito de Deus, para você ainda, em nome de Jesus, amém? Pode aplaudir Jesus novamente? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração pessoal? Aí onde você está, você pode ficar de pé, em nome de Jesus? Coloca a mão no seu coração, deixa eu orar por você, fecha os olhos, Pai, em nome de Cristo, nós entramos na tua presença agora, invocando do teu poder, da tua graça, da tua unção, e meu Deus, é no nome de Jesus, que eu oro por este povo, por esta igreja em especial, pela igreja da graça, aqui no sul da Flórida, meu Deus, eu quero pedir ao Senhor, uma igreja com experiências, de ti, uma igreja, um povo, que tenha experiências, na tua presença, que tenha testemunhos, para contar, que tenha, meu Pai, experiências, para compartilhar, oh Deus, que sejamos um exemplo, na nossa fé, em nome de Jesus, porque esta é uma igreja, cheia de poder, uma igreja cheia da unção, uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja que tem exemplo, para dar, em nome de Cristo, é uma igreja que libera, a palavra de Deus, é uma igreja cheia de fé, e é uma igreja que perdoa, que libera, é uma igreja liberal, com o coração dado, aberto, Satanás, eu te repreendo, e digo, toda obra do inferno, toda obra maligna, toda amarração do inferno, diabólica, toda e qualquer seta, ou manipulação do inimigo, eu paraliso, eu quebro dizendo, solta-se lugar, solta-se povo, vá embora, em nome de Jesus de Nazaré, pai é na tua presença, que nós estamos, comigo homens e mulheres, do Senhor, pessoas cujos quais, o Senhor deseja escrever, um futuro maravilhoso, eu sei que o Senhor tem, bênção para derramar, nesse lugar, eu sei que o Senhor, pode abrir a janela dos céus, aqui agora, e fazer meu pai, cair, não só uma garoa, não só um orvalho, mas uma chuva abundante, de bênçãos, e meu Deus, como disse Elias, eu digo, pela fé, eu consigo ouvir, pela fé pai, barulho, de abundante chuva, de bênção, nome de Jesus, grandes milagres, grandes respostas, uma vida de prosperidade, não é só uma vida, de dinheiro, prosperidade, no sentido amplo, uma vida onde, nós melhoramos, em todos os sentidos, crescemos como pais, crescemos como marido, esposa, nós progredimos, como pai de família, como chefe do lar, progredimos como cristão, prosperamos como homens, e mulheres de Deus, é assim pai, essa é a bênção, que o Senhor tem para nós, e para esse lugar, e você diga, eu recebo essa bênção, em nome de Jesus, pode aplaudir Jesus, que Ele merece, glória a Deus, obrigado Jesus, pode sentar, em nome de Jesus, pessoal que está, nos assistindo em casa, que Deus abençoe você, sua vida, sua casa, sua família, essa semana agora, vai ser uma semana, muito especial, uma semana de vitória, para todos nós, vários cultos, a gente vai transmitir, ao vivo, o pessoal de casa, também pela RIT, aqui nos Estados Unidos, a gente vai transmitir, talvez, algumas redes sociais, também transmitam, aí o pessoal de casa, vai poder curtir, principalmente, quarta, sexta e domingo, com o missionário R.R. Soares, tá bom? Vamos despedir do pessoal de casa, aplaudindo Jesus bem forte, Ele merece, esse nosso Deus é maravilhoso, né? Diga glória a Deus, tudo bem, se você trouxe a sua ajuda, pegue na sua mão, tá? Envelope de dízimo, de oferta, hoje eu quero orar aqui, pelos patrocinadores, pastor, eu preciso, do envelope, de patrocinador, eu preciso aí, do envelope do dízimo, de oferta, quero preparar a minha fidelidade, esse é o tempo, que você separa agora, o seu melhor, e que você apresenta a Deus, a sua ajuda, de todo o coração, tá? Faça isso, de todo o coração, né? Jesus em tua presença, vamos sentadinho assim mesmo, a gente vai adorando o nosso bom Deus, afinal de contas, nós estamos na presença, desse Deus maravilhoso, e tremendo, né? Glória a Deus, igreja, esse nosso Deus é maravilhoso, né? Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos a tua face, e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte, trouxe vida a todos, Jesus em tua presença, e nos deu completo, podem cantar, ao coração, vamos mais uma vez, Jesus em tua presença, Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, e contemplamos a tua face, e rendemos-nos a ti, pois um dia, pois um dia a sua morte, trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso, ao coração do mar, e o véu, o véu que separava, já não separa mais, a luz que outrora, apagava, agora brilha, e cada dia brilha mais, só pra te adorar, só pra te adorar, e fazer, e fazer, e fazer, do teu nome, teu nome é grande, e te dar, do louco, estamos nós aqui, Senhor, estamos nós, aqui, só pra te adorar, só pra te adorar, só pra te adorar, e fazer, e fazer, do teu nome, teu nome é grande, e te dar, que é devido, estamos nós aqui, estamos nós, vamos aplaudir, esse Deus, aleluia, e glória a Deus, pegue na sua mão, por favor, sua fidelidade agora, envelope de dízimo, de oferta, o seu melhor, quanto é que você pode ajudar hoje? 5, 10, 50, 100, um milhão, uma moeda? Mas pastor, é de todo o coração, então amém, pegue na sua mão, que eu quero orar por você, e abençoar também hoje, em especial, todos os patrocinadores, levanta assim, por favor, deixa eu orar por você, se você não tiver, levanta a mão vazia, que aqui nessa igreja, nós oramos por todas as pessoas, Pai, em nome de Jesus, eu estou apresentando a ti agora, o dizimista, o ofertante, aquele a Deus, que está ajudando, aquele que, de todo o coração, segundo o que tem condição de fazer, você está fazendo, tua palavra diz, que todo aquele que planta, colhe, todo aquele que dá, recebe, eu repreendo, meu Deus, toda dificuldade, toda anormalidade, na vida financeira, profissional, meu Deus, o mal que prende, que amarra, que impede, essa pessoa de crescer, profissionalmente, em o nome de Jesus, eu digo, saia, eu oro pelos patrocinadores, desta igreja, programas como, o Show da Fé, a Hit, aqui nos Estados Unidos, a nossa rádio, pessoas que tem patrocinado, esta igreja, ou algum projeto nosso, que meu Deus, o Senhor estenda, tua mão, sobre os nossos patrocinadores, agora, os fazendo crescer, aumentar, progredir, prosperar, porque meu Pai, a prosperidade deles, é a prosperidade, desta obra, a prosperidade deles, é a prosperidade, desta igreja, eu oro, para que este povo, cresça, eu oro, para que esta igreja, prospere, e muito, em nome de Jesus, você que crê, diga, amém, e graças a Deus, aleluia, pode aplaudir Jesus, eles passam, que você coloca dentro, tá? Faça aí de todo o seu coração, estamos nós aqui, só para te adorar, Jesus, e só para te adorar, e fazer o teu nome, grande, e tirando o louvor, que é devido, estamos aqui, pode aplaudir Jesus, que Ele merece, tem alguém nos visitando hoje, pela primeira vez? Primeira vez, tem um presente para te dar, ali também tem, por favor, atalais, vão até entregar um presente, aí para os nossos visitantes, se você está pela primeira vez, é só você levantar a mão, eles dão uma lembrança para você, tá bom? Seja bem-vindo, como é que nós recebemos, os nossos visitantes? Aplaudindo Jesus, né Rubinho, Deus te abençoe, viu? Glória a Deus, está nos visitando hoje, vamos ficar de pé, em nome de Cristo, esse projeto aqui, eu vou começar na semana que vem, tá? Vou até explicar para você, eu explico semana que vem, a gente vai ter aqui um missionário, uma reunião especial, a gente tem bastante projeto, ato de fé, acredito que Deus vai nos abençoar bastante, amém? Espero que Deus tenha falado com você, que você saia daqui, para levar essas características, de homens, mulheres, o povo de Deus, cheio da presença do alto, cheio do Espírito Santo, amém? Os aniversariantes, nós temos, porque hoje é o último domingo, não é? Às vezes eu fico meio assim, nós estamos com tanto evento, mas nós temos aniversariante hoje aqui, do mês de setembro, eu sei que tem um aniversariante aqui, tem mais alguém fazendo aniversário, ou que fez, ou que está fazendo, agora em setembro, vem aqui na frente, eu vou dar uma benção para vocês, os aniversários, vem aqui Camilo, pertinho aqui, isso, que dia Dona Lina? Dia 1º de setembro, oh glória a Deus, que dia Jefferson? 24, parabéns, que dia? 23, que dia? 20, parabéns, que dia? dia 10, parabéns, dia 17, parabéns, Patrícia também, cá Patrícia, outra aperta o botão aí, tem jeito, te vi já, aqui tem a Camila, olha, eu ia falar assim, que dia? Oh azar, vamos, dá um azar, que dia? dia 7, glória a Deus, que dia? isso aqui, vai ficar escondidinha ali, deixa, estenda a mão para cá, vamos abençoar os aniversariantes aqui, Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti, os aniversariantes deste mês de setembro, clamando ao Senhor, por céus abertos, muitos outros anos de vida, conquista, alegria, vitórias na Tua presença, abençoamos todos os aniversariantes deste mês de setembro, em nome de Jesus, a igreja, a igreja diga amém, vamos aplaudir Jesus, sai aí o nosso parabéns, vamos lá, parabéns para você, pode entregar, nessa data querida, muitas feiras, parabéns, Deus abençoe, parabéns, 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 Deus abençoe, parabéns, parabéns, Deus abençoe, parabéns, Deus abençoe, parabéns, Deus te abençoe, parabéns, que Deus te abençoe, parabéns, que Deus te abençoe, vamos aplaudir o nosso Deus, aleluia, ô glória, é amanhã, amanhã o Fernando está me lembrando aqui, amanhã nós temos um programa ao vivo na HIT aqui pessoal, amanhã 9h15 da noite, você que tem HIT, você que pode assistir também pelo Roku, que é aquele, o aplicativo da Sling também, tem a sua assinatura, você pode ver por tablet, telefone celular, amanhã, é 9h15 da noite, tem um programa Ponto de Vista, que não é meu, é o programa do Pastor Glauber, essa semana ele está viajando o Brasil, gravando lá, essa semana, amanhã né, eu vou fazer o programa no lugar dele, e você está convidado para assistir, dá uma audiência para mim aí, viu irmão, em nome de Jesus, olha o pedido do seu pastor, tá, levanta a mão assim, em nome de Jesus, pai, que Deus abençoe, que o Senhor possa abençoar a vida de todas essas pessoas, que o Senhor possa continuar nos conduzindo, uma semana de triunfo, abençoe os cultos que estão por vir, os eventos que nós teremos nessa igreja, nessa semana, a presença da nossa liderança aqui, o missionário, quarta, sexta e domingo, e a semana da vitória, para aqueles que estão abraçando o projeto, a oração, é que o Senhor volte novamente, a derramar, chuva abundante, de benção, sobre esse lugar, em nome de Jesus, e a igreja diga, amém, vamos aplaudir o nosso rei, Deus abençoe vocês, tá, vão com Deus, um abraço, Deus abençoe, Deus abençoe, as palmas, adore a Deus com o bravo de júbilo e glória, e bendiga o nome do Senhor neste lugar, neste dia, olha, comprícia, fazendo a presença, pois dá, 至roi, para a licença,